A defesa da dignidade da pessoa humana é o que significa dizer a defesa dos direitos humanos, porque eles quase como que se confundem. Estava lembrando agora na palestra do Wagner essa questão do inciso terceiro, do artigo primeiro da nossa Constituição, na época que a nossa Constituição estava em elaboração, eu estava nessa universidade alemã fazendo meu doutoramento, e acompanhando com toda aquela dificuldade que é inimaginável hoje em dia na sociedade, da informação no estado em que ela se encontra atualmente, nesse estágio mais avançado e avançando cada vez mais, e a gente já vai discutir sobre essa questão desse avanço. Mas eu naquele momento, apesar de estarmos falando aí de meados dos anos 80, a gente recebia a notícia pelo correio. Eu acompanhava a Constituinte pela Veja, que chegava pela Varig, que um professor em Frankfurt recebia, porque era amigo lá da comissária, e depois ele mandava para mim lá onde eu estava, em Bielefeld, a Veja, entendeu? Era assim que funcionava lá. Eu acho que a gente não tem ainda a plena consciência da velocidade dessa transformação pela qual estamos passando. Eu penso que só houve algo similar na história da humanidade naquelas últimas décadas, na década de 80, do século XVIII, quando houve essa passagem de uma sociedade basicamente agrária para algo absolutamente novo, que era uma sociedade industrial. Então nós temos ali uma geração, esta que nasce nos anos 80 do século XVIII, que vai ser mais diferente da geração dos seus pais, do que os seus pais eram em relação à geração, não dos seus avós, a tataravós, a geração de 1.500 anos para trás, de sociedades que durante séculos e milênios foram basicamente agrárias. E nós agora estamos entrando, já entramos, estamos bem dentro. Eu vou falar da Argentina também, eu vou falar de Argentina também, de uma Argentina. Eu vou falar de uma Argentina também. Mas a menção ao Papa, portanto, a igreja católica, que é a mais antiga das igrejas cristãs, enfim, é a grande herdeira, a herdeira maior, primeira, maior, mais antiga, do patrimônio cristão, em tema de direitos humanos, de dignidade humana, é absolutamente necessária essa referência a esta que é a verdadeira matriz desta ideia. Por mais que haja, evidentemente, aqueles elementos anteriores, haja os elementos anteriores, greco-romanos, mas se não fosse o cristianismo, a gente ainda estava na escravidão. Normal. E a questão é que eu vou... Bom, depois a gente vai ver se a gente não está voltando sem perceber as formas novas de escravidão aos meios eletrônicos. Mas vamos tentar organizar um pouco. A minha exposição não é muito organizada, não. Ela é uma exposição que brota do inconsciente. E eu agora estou muito mais tranquilo em dizer isso, antes eu nem dizia, né, porque imagina. Mas por que eu estou mais tranquilo? Porque acabou de ser noticiado que os neurocientistas, um deles aí, comprovou que a gente realmente, como já disse o velho Freud há muito tempo, tem 80% dos nossos pensamentos no campo do inconsciente. E os 20% que aparecem são realmente em decorrência desta zona obscura. Então, olha, a gente agora... Você olha como a gente é tão bobo. Entendeu? Agora a ciência disso a gente acredita. Agora está saindo pela internet, está dando notícia, eu ouvi isso num flash daquele do lado... Subi no elevador, tapuque, pum! Informação, informação. Para alguns, já veio o futebol, já veio do sei o que, e aquilo nem ficou, foi para o inconsciente. De alguma maneira também ficou. O problema é o que a gente vai conseguir resgatar desse inconsciente. Que é como disse o velho Freud, a grande tarefa é tornar consciente o inconsciente. Até para que a gente possa se responsabilizar por ele, porque não dá para dizer que... Não, mas eu não posso me responsabilizar, que eu sou o inconsciente, não. Então, e nós estamos sendo levados nessa sociedade em que vivemos, a viver num estado de inconsciência. Espectral. Espetacularizada. Quase a mesma palavra. Então, onde é que eu estava? Estava ainda na Alemanha, né? Vamos voltar um pouco a Alemanha, nos anos 80, está na outra coisa. Meus amigos, olha o que que eu... Em 88, não tinha ainda caído o muro. Há quem diga que essa nossa Constituição... Eu ouvia um ministro do Supremo, que aliás, na mesma época, estava lá também fazendo a mesma coisa que eu, meu contemporâneo e tal. Vocês já devem saber quem é, portanto. E dizendo que o problema da nossa Constituição é que foi escrita a esta queda do mundo de Berlim. Eu ouvi o Gilmar dizer isso. Não sei o que mais tem. Então, quer dizer, o problema é esse. E essa situação, né? Quer dizer, nesse estágio ainda de desenvolvimento incipiente da sociedade na informação. Ainda era mais lentinha. Mais lentinha. E de lá para cá, houve uma aceleração tão grande, que sabe o que é que aconteceu? Eu vou dizer a vocês o que é que aconteceu. Vamos ver o que é o seguinte. O que é que acontece quando vocês pegam um avião e ele começa a acelerar, 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 e chega a 200 e dá o quilômetro por hora, ele decola. Ou como diz os nossos patrícios portugueses, ele descola. Já decolaram em Portugal para parar para a descolagem. O avião descola. Então, nessa velocidade, então eu que recebi, deixa eu contar logo essa história, porque senão eu não sei o que é isso. Eu quero contar a seguinte história. Eu estava lá nesse ambiente da Alemanha, acompanhando, na medida do possível, a constituinte, morrendo de preocupação, porque tinha um negócio do centrão, que estava liquidando tudo, e muita demanda, e eu vendo... Eu antes de sair daqui, eu escrevi uma série de artigos no jornal, lá do Ceará, ninguém tomou conhecimento, ninguém imagina. Mas está lá registrado. Depois foi publicado no livro meu, chamado Ensaios de Teoria Constitucional, como apêndice. Eu tenho muito orgulho desse livro, também ninguém conhece, mas algumas coisas que eu escrevo... Você ainda conhece, é mais antiguinho aqui, mas na minha companhia, pelo menos. Publicado em 89, um conjunto de ensaios que eu escrevi lá na Alemanha, assim, quase como... Eram epístolas para o meu pai, que dizia, meu filho, vamos ter uma nova Constituição, não temos nada sobre interpretação constitucional nesse país. Eu digo, isso é um absurdo, porque aqui na Alemanha é só o que tem, pai. Mas eu não sei alemão. E italiano também está mal. Então, comecei a escrever lá uns artigos para ele. Terminaram saindo publicado aqui. O principal dele se chama o princípio constitucional da proporcionalidade. Veio a se tornar o primeiro artigo publicado entre nós sobre esse princípio, que até então... Eu não sabia nem como traduzir para português isso, que nós não tínhamos realmente... Mas, enfim... Quase traduzir para o princípio da relatividade. Quem me salvou foi o meu orientador, que tinha contato lá na Itália, e disse, Então, lá chamam proporcionalidade. Ah, então, proporcionalidade está ótimo, melhor. Então, nós tínhamos muito cru, chucro, nesse negócio aí de direitos fundamentais, nessa perspectiva nova, que realmente era, e ainda é nova, que na Alemanha era o centro irradiador. Eu penso que, dessa etapa, a Alemanha, até pela dívida histórica que constituiu na primeira metade do século XX, sobretudo naquele período dos anos 30 até o final dos anos 40, nós sabemos do que se trata. Auschwitz. Para citar o símbolo, a pobre da Alemanha pagou, esse preço paga até hoje. A Alemanha aceita, pagou a dívida, a Alemanha de lá pagou a dívida em dinheiro para o povo soviético. A Alemanha de cá, para não cometer o erro que cometeram na primeira guerra, não cobrarem dinheiro, deram dinheiro para ela reconstruir, e aí ela se tornou realmente o que ela está aí hoje, hoje em dia ela está. É a líder da União Europeia. Mas essa liderança se construiu, sobretudo a partir de uma reconstrução ética e moral, liderada por esse compromisso absolutamente fundamental com o artigo primeiro da lei fundamental, como eles chamaram, não chamaram de Constituição, tiveram esse pudor que, de fato, as forças de ocupação pegaram lá os governantes designados por ele e disseram, agora façam uma Constituição aos modos ocidentais liberais. E eles tiveram ali, fizeram timidamente, colocaram lá, artigo primeiro, a dignidade de pessoa humana é invulnerável, intocável, um tasto barro. E aí colocaram lá pouquinha coisa. Então, antes de sair daqui, eu deixei essa mensagem, que aí hoje em dia consta como apêndice desse meu livro, que acho difícil alguém descobrir, que realmente é muito difícil. mas está lá. Então, eu dizia, qual o modelo ideal de uma Constituição? O modelo ideal? Poucos artigos, uma Constituição principiológica com um tribunal constitucional. Pronto. Foi tudo que nós não tivemos. Tivemos uma Constituição prolixa e sem tribunal constitucional. E dizer que o Supremo Tribunal, como eles dizem, constitui um tribunal constitucional, é a mesma coisa que acreditar na realidade do reality show. Porque, agora que sai da TV, então, é que eles estão... Você viu como mudou? Não sei se vocês perceberam a mudança de postura, até de vestuário dos ministros supremos, depois que começou a ser filmado aquele negócio lá. E mudou a estrutura mental daquelas pessoas. Não é verdade? Deixa eu falar. Essa exibição, essa super exibição da pessoa. Entendeu? Aquilo altera. Ela se torna uma personagem. Ela assuma uma personalidade pública. A máscara de carnaval mais vendida esse ano foi do ministro Joaquim Barbosa. Por quê? Por causa da imagem aí que ele projetou e que o pessoal se identificou. Eu estou com medo de ele estar querendo se adequar a essa imagem que ele projetou que talvez nem seja ele. Mas agora ele... Entendeu? Ele está preso. É uma imagem pública que ele projetou. No carnaval é um país. E no carnaval é uma coisa. Outra coisa é lá. Enfim. Agora, a propósito, Wagner, olha o quanto que se chega nessa questão jurídica mesmo dos reality shows. Um dado que eu queria trazer à mesa. não sei se nem por conta desse negócio do Daniel, porque ele foi na vez passada, não foi nesse último não, né? Então, nesse último, os participantes assinaram um contrato de que eles estariam atuando naquele Big Bang, naquele reality show, como personagens. Olha que situação. eles estavam, de certo modo, sendo contratados para serem eles mesmos, mas eles mesmos eram uma personagem. Olha as implicações disso. Totalmente. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque essas pessoas aí, a Globo tornará essas pessoas famosas, essas pessoas se tornarão uma fonte enorme de lucro, a Globo quer a participação dela nisso. É. não, a Playboy parece que já veio o contrato antes, eu acho que a Playboy tem convênio para dar escolha daquelas pessoas. Eu acho que a Playboy é ouvida na escolha daquelas pessoas. Porque já veio, não, tudo bem, nós estamos, eu quero até falar do tema, é o lazer, tudo bem. O meu pai comprava todas as Playboys e a minha mãe dizia, o que é isso? As entrevistas são ótimas. Até hoje tem a coleção dele da Playboy herdada pelo meu filho, pelo neto dele. Eu já passei, ainda hoje eu compro para ler as entrevistas. Aquela, inclusive, da filha do do Fábio Júnior, está guardada. Mas, o tema é outro. mas, então, o que é isso? O cara se vende como personagem. Então, por que a pessoa não pode se vender como escravo? O anão quis se vender como bomba, bucha de canhão. E reclamou, porque tinha ficado desempregado. O direito é o emprego. Conflito de direitos. Princípio da proporcionalidade. Tem que usar. Dependendo de como você usa o princípio da proporcionalidade, o anão podia ter ganho de causa. Se fosse para o nosso Supremo Tribunal Federal, o anão tinha grande chance de ganhar. Por quê? Por quê? Dependendo também na mão de quem caísse, evidente, do relator, ele poderia fazer a ponderação, só pesar e ponderar e pôr na balança. Bom, de um lado, realmente, nós temos aqui esse problema da dignidade humana, mas e a dignidade ao trabalho? Há colegas do direito do trabalho, por exemplo, não sei se é o caso da ministra Rosa Weber, vamos supor, por hipótese, a ministra Rosa Weber é de uma tradição trabalhista. E na tradição do trabalhismo brasileiro, até onde eu sei, eles entendem que aquele parágrafo agora é o quarto, é o quinto já, não, o quarto do primeiro, valores sociais, na sequência da dignidade humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa, então eles entendem assim, é o seguinte, primeiro o trabalho, em qualquer hipótese, porque está lá falando o primeiro trabalho, mas tem que vir algum em primeiro lugar, a língua não permite que não venha algum em primeiro lugar, agora, onde é que está inscrito ali que também deve se interpretar como dizendo sempre prioritário o trabalho, porque se for assim, o anão tem razão, porque ele ficou desempregado, o anão tem razão, ele ficou desempregado, você percebe que não é fácil, que a gente tem que entender melhor esse negócio de dignidade humana, então, voltando ainda, da Alemanha, então o negócio é assim, na hora que eu recebi a Constituição, na hora que eu recebi a Constituição, pelo correio, enviado pela minha tia que trabalhava no Senado, eu estava atrasado para ir para a faculdade, mas eu apreguei, abri, olhei assim, artigo de primeira, dignidade da pessoa humana, fechei e disse, pronto, está garantido, não lendo engano, não lendo engano, do que realmente não é suficiente se a gente não tiver uma preparação filosófica, teórica, ética, tanto que, na verdade, é preciso voltar a se reunir, porque esses tempos hipermodernos em que nós vivemos, é um tempo tanto da aceleração que chegou ao ponto de decolarmos e ficarmos todos agora suspensos no ar, mas nós já estávamos correndo sem saber para onde, nós já estávamos na modernidade, por isso que quando o Wagner falou, eu chamo o Wagner, nós temos essa intimidade, ele não se chateia, que eu chame ele, ao contrário de alguns outros colegas, que a gente tem que chamar professor titular, doutor, a gente tem essa intimidade. Então, o problema é o seguinte, não é situação, em que a gente está progredindo numa velocidade estonteante, sem saber para onde está indo, ser progressista pode ser a coisa mais conservadora que existe. E ser conservador, ou melhor, demodê, ou melhor, estar com um pé ou alguns pés atrás em relação ao que está acontecendo, até para poder ver se pôr de fora para ver o que está acontecendo, me parece uma posição bem mais progressista. Bem mais progressista. E não é à toa que desse ponto de vista pode haver aproximações inusitadas dentro de uma visão mais tradicional do espectro das ideologias. Então, hoje, por exemplo, nós temos muitos comunistas falando de São Paulo, por exemplo. Escrevendo sobre São Paulo. São Paulo é o cara agora para os comunistas. O que eu vou dizer para você, o comunismo aceita a herética do cristianismo? Daqui a pouco nem mais herética vai ser. Já estão no caminho da conversão. E esse tema meu, realmente, nós temos que reconhecer que os grandes, quer dizer, quem são esse tema? Quer dizer, esse tema, como é que eu cheguei nesse tema? Quer dizer, o nosso amigo, o Fiorilo, o Celso, mandou esses temas. Não, mandou esses temas todos aí maravilhosos e tal, e eu disse, lindo, quero participar, estarei lá ouvindo, porque, evidentemente, eu não tenho condições de falar de nada disso. Isso aí, para mim, é tudo ainda questões em aberto e quando a gente fala juridicamente, a gente fala para fechar, né? Claro, o direito existe para dar a decisão, para fechar, para concluir. Essa é a nossa drama, a nossa tragédia. Nós somos de uma área que precisa, claro, a conclusão, o nosso querido Teste já disse, nós vivemos dentro de uma estrutura de pensamento dogmática que tem um ponto de partida necessário às normas e um ponto de chegada igualmente necessário, a decisão. E no meio disso, o que é que existe? A interpretação, é claro. É daí que ele tem aquele extremo de dogmático, decisionista e hermenêutico. Ou seja, isso vai classificar os tipos de pensamento jurídico, se enfatiza mais a norma, se é normativista, se enfatiza mais a decisão, se é decisionista, se enfatiza mais a interpretação, com que, aliás, eu me identifico mais, é um interpretativista, um hermenêutico. Então, e a verdade é que esses temas, e eu sinto, eu apesar de infelizmente não estar na primeira parte da manhã, como gostaria, por convocações outras ligadas aos direitos humanos também, podem ter certeza disso, o próximo evento. Porque eu disse para o Celso, eu quero ir lá ouvir os colegas, ouvir, eu quero ver, eu quero pegar luzes lá com eles, como peguei agora, com os que me antecederam, não pude pegar, com os que me antecederam. Aí o Celso, não, mas você, eu quero que você fale. Eu digo, então eu quero fazer uma exposição filosófica. Quero ir tudo bem, filosófica e filosofia, só sei que nada sei, é o máximo da filosofia. Não é isso? Posso chegar aqui e dizer, só sei que não sei nada, e é uma palestra filosófica, que é o que o Sócrates dizia. Apenas ele dizia, por isso sei mais do que os outros. Essa parte, evidentemente, eu não estou dizendo, mas era o que o Sócrates dizia, ele concluiu isso. Porque ele foi condenado a ser o homem mais sábio da Grécia, pelo oráculo de Delfos. Foi assim a história. O oráculo de Delfos fez essa brincadeira de mau gosto com o Sócrates, que aliás, eu acho que foi isso que deu na condenação dele depois da morte. Como vocês sabem, o nosso mártir, o mártir na filosofia da Sócrates. Morreram em circunstância muito parecida com a de Jesus Cristo. Enfim, martírio mesmo. E aí, era esse negócio, o oráculo de Delfos diz que o homem mais sábio da Grécia, e o segundo era Sófocos. Claro, como é que o oráculo de Delfos não vai dizer que Sófocos era o mais sábio, se Sófocos era um cultor do oráculo de Dionísio e o oráculo de Delfos era dedicado a Apolo. Então, eu acho que era mais uma brincadeira com o Sófocos, mas o Sócrates levou a sério. E disse, como assim? E foi investigar. já cometeu um atentado contra o oráculo. Porque se o oráculo disse, está dito. Não, ele foi investigar. Então, uma das acusações dele, como vocês sabem, do processo, ele era ateu, né? Quer dizer, realmente, o oráculo já tinha dito que ele era o homem mais sábio, aí o que ele ia fazer? Investigar. Descobrir um homem mais sábio do que ele. Aí ele começava a fazer umas perguntas incômodas ao pessoal. Ah, você é o general? Então, você deve saber o que é a coragem, né? Então, ele não sabia. Ah, você é do oráculo? Então, você deve saber o que é a fé. Ah, não sabe. Então, ele disse, conclusão, realmente, parece que eu sou mais sábio, porque eu não sei nada, mas eu sei ao menos isso. E esses outros não sabem nem que não sabem. Então, a gente está meio nessa época da inconsciência geral. A gente não está sabendo o que está vivendo. Mas a gente está escravizado com as aparelhinhas, como aquela bela moça ali, que já está ali, ó. O Wagner também, nesse instante, aqui estava ali. Eu também já estava aqui. Você, todo mundo aqui. o que é isso? Entendeu? É? Trabalhando toda hora. Vai ver que é o escritório lá, chamando, ela está trabalhando. Trabalhando. Não pode se dar ao luxo, ao lazer. Outro colega comentava que, né, comentava na antessala ali hoje de manhã aqui, deixava o celular em casa para ir almoçar, senão, já teve, uma vez foi almoçar com um colega que tocou o cliente e ele ficou o almoço todo falando com o cliente em vez de almoçar com ele. Então, esses são os tempos que a gente vive submetido a essas injunções e o lazer a gente busca no lugar que o Wagner falou. Esses reality shows, por exemplo, e esses Facebook, e essas coisas, eu não diria nem que eles não servem para nada, porque isso é a filosofia. É a minha definição de filosofia. não serve para nada. E por isso que ela é importante, porque ela não está a ser visto, ela não está capturada pelo utilitarismo, entendeu? É coisa de escravo, né? Isso era o escravo, escolé, escolé em grego, escolé, ócio, que é o contrário do negócio, o negócio é o contrário do ócio. Escolé, onde vem escola. É preciso ter o tempo livre. E para que você libere o tempo, naquele tempo, era preciso ter escravo. Hoje em dia, o que é que somos? Um misto de tudo isso, porque somos também escravos. Que quando conquistamos o tempo livre, o sacrificamos ou o entregamos ao nada. Porque esses reality shows, não é que eles não servem para nada, eles servem ao nada. Ao vazio, com o qual nós não queremos nos defrontar, e que hoje em dia, claro, o vazio, ele habita o ser humano desde que ele existe, porque isso é constitutivo do ser humano. Esse vazio. Essa indeterminação. Daí a variedade dos seres humanos, e todo mundo é ser humano, apesar da variedade, ou por conta dessa variedade. E da variedade de formas que se produz para enfrentar esse vazio, que se chama cultura. que o nosso querido Sartre, já... Isso. Né? Isso. O nada. A morte. A morte. A morte. A vida, dizia Bichá, é o conjunto de forças que resiste à morte. E a vida humana, essa qualificação da vida como humana, é, eu diria, o conjunto de forças que resiste a levar uma vida que apenas resiste à morte. Que apenas sobrevive. Porque a dignidade humana, ela também se expressa justamente naquele momento mais crucial em que nós somos e nos mostramos dispostos a morrer, mas não ceder à nossa dignidade. É preferível morrer do que continuar vivendo com a dignidade aviltada, portanto, vivendo como um animal apenas. com aquele conjunto de forças que resiste à morte, mas que não se são, não qualificam, não se qualificam com a dignidade humana. Então, em que medida essa sociedade dá informação e agora eu vou lhe dizer uma coisa, já que eu já defendi a questão do inconsciente, eu vou lhe dizer uma coisa e eu acho que com isso devo terminar sem corte a minha palavra, porque isso aqui não tem fim não. Tá bom já? Já tá bom? Então, vou só dizer... Não tá ou não tá? Não, tá bom de parar que eu digo? Tá bom de parar? Eu paro. Tá bom, não sei. Mas eu tenho que dar uma aulinha aí depois, viu? Tá bom. Não, eu sou pago, tenho que ganhar uma grana para não, não preciso ganhar a minha... eu sonhei com a palestra de hoje, hoje à noite. Na palestra que eu sonhei, eu dizia o seguinte para vocês, que eu vou repetir agora. a sociedade da informação precisa se tornar, precisa ser sociedade da comunicação. A sociedade da informação está, portanto, à medida em que ela avança, corroendo a comunicação. Por quê? Bom, é uma lei fundamental da teoria da informação. Quanto mais informação, menos comunicação. E quanto mais comunicação, menos informação. Se eu ficasse, evidentemente, também, o tempo todo aqui dizendo a mesma coisa, porque o importante é a dignidade da pessoa humana, porque, sem a dignidade da pessoa humana, não tem direitos humanos, sem a dignidade da pessoa humana, sem a dignidade da pessoa humana, sem a dignidade da pessoa humana, eu estava realmente comunicando bastante, informando muito pouco. E se eu, como eventualmente eu terminei fazendo aqui, ficasse falando um monte de coisa, sem desconexa, como falei agora, talvez esteja informando bastante, comunicando muito pouco. Então, há essa tensão entre comunicação e informação. E no meu sonho, o que é que eu dizia a vocês? Eu dizia a vocês, por que isso? Porque a comunicação, ela é simbólica. E o ser humano é o animal simbólico. Se define por ser esse animal capaz da simbolização, capaz da simbolização, Só que nós terminamos produzindo uma cultura, que é essa cultura da informação e da informática, da telemática e da matemática, que é o fundamento, é matemático. Que é a cultura do cálculo e da computação, que é a cultura do nada, porque o cálculo, o que é cálculo? Sabe o que é cálculo em grego? É uma pedrinha. É um apecálculos. Por isso que chama cálculo renal. O cálculo renal, não é a mesma palavra. Só que o cálculo é uma pedrinha. Portanto, é um pontinho. O pontinho, por definição, ele é adimensional. Ele é o nada. Que, evidentemente, enfileirado, gera uma reta. nós estamos saindo com a fragmentação dos tempos em que vivemos, que é uma fragmentação da reta histórica em que entramos, quando saímos do tempo cíclico em que a humanidade vivia e ainda vive em grande parte, para entrar na época histórica, propriamente, que é a época do tempo em reta, apontando para o futuro que será sempre melhor do que o passado. Ora, isto daí é o ocidente, isto daí, na verdade, é o cristianismo. Mas nós estamos sofrendo efeitos colaterais dessa concepção cristã de tempo fundada por São Paulo, a partir do contato dele com a pessoa de Jesus Cristo já ressuscitado, prenunciando o retorno e a ressurreição de todos nós. então, a nossa libertação de uma sujeição que até então tínhamos por uma ressurjeição para nos tornarmos todos iguais e igualmente livres no futuro. Então, essa virada para o futuro se deve ao cristianismo, porém, por motivos que não sabemos nos explicar, misteriosos, o retorno, o tempo se encurtou, mas não se encurtou tanto quanto o próprio São Paulo ao que parece imaginável, porque se encurtou e já fazem tantos séculos e até milênios. e aí a gente continuou progredindo. E o que tinha de bom vinha para o futuro. Aí depois, essa ideia se tornou secular. Não vai, não precisa, não, a gente vai, esquece, não é, a questão é a seguinte, é a classe operária que vai trazer, ou é a ciência que vai trazer, com o progresso da ciência a gente chega lá. Aí depois a ciência, não, é o progresso, não, é a classe operária. Aí a gente chega em Auschwitz, o progresso gerou os campos de concentração, não só na Alemanha, também na Rússia, não foi uma criação da Alemanha, o campo de concentração foi uma criação americana em Cuba, antes de Guantanamo, o primeiro campo de concentração foi um campo de concentração americano em Cuba, Guantanamo, mas só o mais recente. Então, quer dizer, a coisa começou a ficar mais. Mas, por outro lado, a gente produziu o entretenimento, para que não se precise, nós não precisamos ser confrontados com isso. Então, a reta histórica, nós saímos do cíclico, entramos na reta, e essa reta agora está se mostrando como ela de fato é, que é um conjunto pontilhado, e esses pontinhos estão se afastando cada vez mais, e nós estamos cada vez mais sem perceber, sendo lançados num vazio existencial, que os meios eletrônicos de lazer e entretenimento só fazem é nos refletir, como disse muito bem o Wagner, num espelho, as pessoas ficam se fotografando, as pessoas ficam vivendo e querendo ver o que estão vivendo nas fotos que estão imediatamente tirando, porque valorizam mais e acreditam mais no que são numa tela do que são na realidade da vida, porque na realidade da vida são nada, mas na realidade de um jogo morrem e revivem imediatamente, e assim vivem nossos filhos hoje em dia, grudados nessas telas, então, o que eu dizia no sonho para vocês, para terminar, era o seguinte, a sociedade da informação precisa se qualificar como sociedade da comunicação, portanto, a informação no nível em que está se produzindo é excessivo, está desgastando a nossa humanidade, que é simbólica e comunicativa e precisa se manter assim, e, portanto, a sociedade, assim como a sociedade da comunicação é simbólica, a sociedade da informação é diabólica. Muito obrigado.